É, acende os cadieiros que eu vim aqui é pra cantar, meu amigo Traz as pingas, o torresmo, que é pra mó de começar Esquecer das amarguras dessa vida, desiguar É que apesar de diferente, nós na roça também sabe cantar Cês por acaso conhecem uma colheta de feijão? A batida das varas, o rodopiá das pineiras E depois do feijão limpo, soprado, guardado A varredura do terreiro Pra que ali a noite possa se encontrar amores, violas, cantadores E fazer mais lindo ainda os luar de janeiro Bate, bate essas varas, grão pra lá, vai a pra cá, eu disse Bate, bate essas varas, grão pra lá, vai a pra cá No compasso da batida, a fartura de chegar Roda só pra essas pineiras, põe as cadeiras a balançar Eu disse, roda aqui pra essas pineiras, põe as cadeiras a balançar Tá preparada a tuia no ar, tu é feijão na munha Tá preparada a tuia no ar, tu é feijão na munha Vá rir, vá rir, vá redeira Que o terreiro há de brilhar, eu disse Que a noite tem violeiro e nós vamos dançar Que a noite tem violeiro e nós vamos dançar Lá, 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 Yee-haw!